Abertura 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 Nessa relação Quem manda sou eu O teu coração Todo mundo sabe que é meu Nessa relação Quem manda sou eu O teu coração Todo mundo sabe que é meu O queima te beijar Daquele jeito que eu beijei O queima te pegar daquele jeito que eu peguei Então para de ficar fazendo Chame de mulher Todo mundo sabe que você ainda me quer Não deva se esconder atrás de outra relação Agora não tem jeito Eu já roubei teu coração Então para de ficar fazendo chame de mulher Todo mundo sabe que você ainda me quer Me confessa que quer se entregar Que tá louca querendo me dar Carinho Pra sempre